Do bem do Mato Grosso. Presidente, senhoras e senhores senadores, a minha fala será muito rápida, mas eu não poderia deixar de nesta oportunidade também de fazer aqui uma fala em relação a esse assunto. Eu acho que ele é muito pertinente na medida em que viemos atravessando uma quadra muito ruim em relação às finanças dos estados, como também dos municípios brasileiros. Em últimos dados, saiu nesta semana passada, do próprio Tesouro Nacional e depois divulgado pela própria Confederação Nacional dos Municípios, eu acho muito importante o empenho do Congresso Nacional em relação à liberação dos recursos que hoje já estão empenhados, liquidados, e, lamentavelmente, o Tesouro Nacional não liberou seus recursos para até mesmo minimizar a crise em relação à demanda dos recursos que está fazendo muita falta, não só para os municípios, mas, sobretudo, também para uma grande parcela dos estados da Federação Brasileira. Nós precisamos, senhor presidente, acelerar a liberação dos recursos para os estados e municípios que enfrentam problemas de caixa, como é o caso, entre outros, no meu estado de Mato Grosso. Os estados precisam desse dinheiro, os municípios precisam desse dinheiro e precisam para já. Uma das alternativas que nos parecem mais óbvias é, talvez, e mais simples, e mais rápida é a liberação dos restos a pagar que estão retidos nos cofres do Tesouro Nacional. Não é dinheiro novo, senhor presidente. Não é mais dinheiro. São créditos dos estados e municípios referentes às despesas empenhadas e, em muitos casos já liquidados, que estão presos, paralisados da malha burocrática do governo federal, a espere um pague-se, que tem demorado mais do que os entes federados podem aguardar. Precisamos realizar esses processos, senhor presidente. Mato Grosso está em estado de calamidade financeira. A dívida do Estado chega a quase 4 bilhões de reais. Os servidores estão com os salários atrasados e parte deles ainda não recebeu o 13º. O déficit mensal nas contas chega a algo parecido, quase em torno de 200 bilhões, meu caro deputado competente Eduardo Girão, meu amigo Marcos. E o Mato Grosso não é o único Estado nessa situação. Certo Estado, até o momento, já decretaram calamidade financeira. Além do Mato Grosso, os Estados do Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, não têm condições de cumprir seus compromissos. Não podemos simplesmente cruzar os braços. Precisamos buscar a alternativa junto ao Tesouro Nacional. E a liberação do resto a pagar, referente a 2018, nos parece ser a via mais direta para aliviar o financeiro sem qualquer funcionamento da máquina pública que pode ser viabilizado. Só o Estado de Mato Grosso teria cerca de 14 bilhões, meu caro senador, a receber. E é dinheiro que já é nosso. Mas eu tenho a certeza, senhor presidente, é despesa que já foi autorizado no orçamento da União. São recursos que, neste momento, estão fazendo muita e muita falta. A liberação dessa verba pública é essencial para que o Estado de Mato Grosso consiga honrar e cumprir com a obrigação básica junto aos seus fornecedores para não prejudicar e não comprometer o fornecimento de serviços essenciais à população. E não faz sentido, senhoras e senhores senadores, que enquanto os estados e municípios enfrentam crises, o governo federal retenha mais recursos. O estoque do resto a pagar de 2019 é 22% superior ao 2018. São mais de R$ 189 bilhões que poderiam ajudar governadores e prefeitos a reequilibrar as contas públicas. Já solicitei uma avaliação técnica e jurídica do Decreto de Calamidade Pública do governador Mauro Mendes para analisarmos em que medida poderíamos utilizar como estratégica para obrigar a União à liberação desses recursos. Não seremos mais fortes, presidente Collor, e se pudermos contar com a empenho e a vontade política de todos os que representam aqui os seus estados, que estão na mesma situação e que reclamam de nós uma resposta positiva. Por isso, senhor presidente, que nós mobilizemos o país e certamente podemos resolver esses problemas que certamente muitos são devido à liberação dos recursos por parte do governo federal. E para não ser longo, particularmente aqui, o cidador Paulo País vem de um estado de produção agrícola que exporta commodities, nós temos lamentavelmente um atraso por parte do governo federal em relação ao FEX. Vinha a Lei Candida em 1996. Ela se exauriu em 2016 e 2017. De lá para cá, os governadores, pelo conseguinte, o próprio município que tem uma participação nesse recurso da ordem de 25% dos 100%, os estados têm sido muito penalizados. Haja vista que o Mato Grosso, particularmente, eu posso dizer, nós temos um prejuízo na ordem de 6,8 bilhões de reais em relação à exportação. Enquanto todos os estados que exportam commodities, teria que ser liberado no ano passado algo em torno de 1 bilhão e 950 milhões. Mato Grosso seria contemplado com 500 milhões em relação a 1 bilhão e 950. Isso tem sido muito pernicioso. Já existe uma discussão ampla nesse assunto, uma comissão especial formada por senadores e deputados lá na Câmara Federal. Todavia, nós não temos nenhuma solução. E isso tem causado prejuízo para os estados e para os municípios. Eu acho que o papel do Congresso Nacional, nós temos com certeza aprovado urgentemente, regulamentado, para acabar essa mendigância em relação ao Estado junto à federação. Não é justo que a federação, nesses últimos anos, tenha tido um crescimento no saldo da balança comercial e, entretanto, os estados exportadores que têm colaborado sobre a maneira com esse saldo da balança comercial não têm recebido nada. Então, eu tenho dito e volto a repetir. É aquela velha história. O governo federal está fazendo cortesia com o chapéu dos outros. E, lamentavelmente, o governo federal não tomou nenhuma medida de encaminhamento para nós resolvermos, com certeza, esse danoso prejuízo que tem causado nos últimos anos. Por isso, eu quero fazer um apelo aos senhores cidadores, mesmo alguns estados, talvez que não sejam exportadores de como outros, que nós fazemos aqui um trabalho urgente nesse sentido e aprovamos o que está encaminhado lá na Câmara, através da Comissão Especial, para nós trazermos uma solução. Então, eu acho que os números que estão lá são números que, certamente, o governo não poderá ser transferido, ou seja, repassar para os estados. Todavia, parte desse recurso, se pelo menos 20% de que está previsto até 2026 repassar para os estados, 20% de 40 bilhões que está inicialmente previsto, ficaria quanto? 8 bilhões. O Mato Grosso, particularmente, que teria que receber 500 bilhões, ele vai para 2 bilhões, mesmo tomando um prejuízo enorme, diante de quê? Dos 7 bilhões, este ano que perdemos, no ano de 2018. Este ano, a previsão é, talvez, 8 bilhões que o Mato Grosso está deixando arrecadar. Eu imagino Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, são o próprio Pará, que exporta, comanda, através do seminário, não tem sido contemplado. Então, não adianta. Nós temos o grande produtor de soja, de algodão, temos o maior rebaimbovino, o maior produtor de algodão e, lamentavelmente, essa riqueza, o senador Paulo Paim, não chega lá no Estado para fazermos uma distribuição de forma isonômica para aqueles menos favorecidos da sorte. Eu considero a parte do senador Paulo Paim. Eu cumprimento a vossa excelência por trazer esse tema ao plenário do Senado. A preocupação é da maioria dos estados, exportadores, e só para dar o exemplo do Rio Grande do Sul, o prejuízo que nós tivemos com essa chamada Lei Candir foi de 50 bilhões. Esse debate estava no Supremo, o Supremo disse que quem tinha que decidir o Congresso, deu o prazo de até o fim do ano passado, nós não fizemos o dever de casa, resultado, voltou para o TCU por decisão também do Supremo e o TCU disse que, por nós, não tem que devolver nada. Ou seja, todos nós vamos pagar o pato por não termos votado. Nós, eu digo os estados, porque o Senado não conseguiu chegar no entendimento. O Rio Grande do Sul, se houvesse um entendimento, teria recebido 3,5 bi, não recebeu nada. E a situação do Rio Grande é gravíssima. Para ter uma ideia, nem o salário dos servidores entra o governo e sai o governo, não é pago. Nem o décimo terceiro foi pago até o momento, em grande parte dos servidores do Rio Grande do Sul. E eu fiquei muito preocupado, e vou dizer isso aqui porque fiquei preocupado, senador Jair Campos, que é um homem experiente. Lembro daquele dia de tanto conflito, no primeiro dia da votação. Vossa Excelência foi aqui o homem que usou a tribuna para pedir paz, tranquilidade, e chegamos no entendimento, que no fim chegamos. E eu entendi que de lá para cá o clima melhorou muito, para o bem do país e também do Congresso. Vossa Excelência vai à tribuna mais uma vez chamando a atenção do Congresso e do Brasil. Tem que regulamentar a César o que é de César. A cada estado o que dê direito, o que não pode continuar exatamente como está. Então, mais uma vez, Vossa Excelência aqui, permita que eu diga, é um veterano como eu, estamos aqui com uma, como eu digo, uma safra de jovens senadores, mas Vossa Excelência já foi senador, já foi governador e voltou com a competência de sempre para ajudar o seu Estado e o Brasil. Parabéns, é uma alegria estar convivendo com Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Faí, pelas suas palavras bondosas, generosas, em relação à minha pessoa, mas eu estou fazendo aqui, aqueles que tem que ser o dever de todos os senadores, na medida que, lamentavelmente, agora o próprio Tribunal de Contas da União disse que a federação não tem que repassar coisíssima alguma. Mas quem vai pagar essa conta? Essa é a minha preocupação. Você imagina se o Estado do Rio Grande do Sul tivesse recebido os 3 bilhões e meio? Eu imagino que os servidores já tinham recebido lá o 13º salário, eu imagino que o meio de janeiro seria um dinheiro razoável que estaria ingressando no caixa do seu Estado, com isso melhorando a questão de segurança pública, de saúde, de educação e etc. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser tratado de forma, assim, unânime por todos nós, tanto senador como pela Câmara, para não resolver essa demanda. A demanda é muito grande e tem nos prejudicado. O Mato Grosso é um Estado de dimensão continental com 900 mil quilômetros quadrados. Temos inúmeros problemas na questão logística. É o Estado que ainda transporta a sua produção, que hoje, lamentavelmente, as nossas rodovias estão muito precárias. Não temos ainda um transporte intermodal permitindo a ferrovias, a questão do transporte aquaviário através da nossa navegação, que seja possível, através dos nossos rios. E pouco, quase nada, o governo federal tem nos oferecido. Quem planta no Mato Grosso são verdadeiros sofredores. transporta-se a mercadoria de quase 1.600 quilômetros, saindo lá no longo da BR-163, levando aqui para o Porto de Santos, para o Porto de Paranaguá. Agora já tem uma nova possibilidade, pelo eixo, saindo pelo Porto de Birituba, lá para Santarém. Com isso, já vai facilitar, sobremaneira, diminuindo, sobretudo, o movimento das nossas rodovias. Tem estrada lá em Mato Grosso, que são consideradas estradas da morte. Não tem um dia que não acontece um acidente pelo volume de carreto, como no seu próprio estado lá, senador Marco, que é o caso da BR-070 ali, cortado pelo longo da 364, também é um inúmero volume, que sai também parte da nossa produção, através do Porto de Porto Velho, indo para o Porto da Quatiara, também sai também pelo seu estado ali. Enfim, o que nós queremos é aquilo que se faz justiça. O que é justo? Não podemos, em hipótese alguma, concordar com a maneira como o governo federal tem tratado o nosso estado, sobretudo os estados que são produtores do agronegócio, através das nossas comodas. Vou considerar a parte do senador Marco, muito prazer. Senador Jaime Campos, eu apartei o V. Exª, na verdade, para cumprimentar, primeiro, pelo retorno a essa casa alta do Congresso Nacional e também pelo pronunciamento que faz e com a preocupação com o estado de V. Exª, que é, na verdade, o retrato dos estados brasileiros, especialmente os estados da região norte do Brasil. Parabenizo V. Exª por essa preocupação e com a experiência que tem de já ter passado aqui, ter sido governador, todo esse histórico de absoluto sucesso na trajetória política, tenho certeza que vai dar grande contribuição no enfrentamento desses temas. É bem verdade que o que a gente observa ao longo dos últimos anos, e o senador Paim fez menção agora há pouco aqui também, é que o Parlamento brasileiro, o Poder Legislativo, ele acaba se apequenando quando não enfrenta os temas na profundidade que deve ser enfrentado, com um debate apropriado e fazendo com que aquilo que é competência nossa seja objeto de usurpação por outros poderes. Vez ou outra está o Poder Judiciário atuando na seara do Legislativo. Vez ou outra está o Tribunal de Contas da União atuando na seara, naquilo que é papel do Poder Legislativo. E o fazem justamente na ausência, na omissão, na negativa de ação do Poder Legislativo. Vejo a V. Exª e hoje, lá na Comissão de Infraestrutura, nós iniciamos um pouco essa abordagem no papel de controle, também o Poder Legislativo, ausente, negligente. A sociedade brasileira reclama do Parlamento brasileiro um papel mais proativo. E V. Exª traz aqui reflexões importantes acerca do Estado de V. Exª, apontando números, inclusive, e essa fala reflete a preocupação de todos nós. no meu Estado de Rondônia, onde tive a oportunidade de receber no gabinete, o indicado para presidir o Banco Central. E uma das falas que tive com ele foi em relação à dívida dos Estados. Com extinto Banco Beron, no meu Estado tem essa situação, uma dívida bilionária, impagável, que o Estado já pagou, na verdade, mas por decisão da Justiça continua pagando. Enfim, eu acho que esse debate todos nós temos que fazer. Nós temos que chamar para o Senado Federal, que representa os Estados, esse debate, de maneira que a gente possa dar sobrevida aos Estados e municípios. Nós temos uma concentração muito grande no Governo Central e Estados ricos e empobrecidos, sem dinheiro, para fazer frente às muitas demandas. Então, cumprimento Vossa Excelência, que nos inspira, que nos orienta aqui, a partir de sua experiência e vivência nesta Casa. Muito obrigado, senador Marco, pela sua parte. Eu acho que esse é um debate saudável, e Vossa Excelência tem uma missão nobre também como presidente da Comissão da Infraestrutura, que eu tenho a honra hoje de participar saudando lá, não só na discussão das barragens, que é um assunto do momento, mas sobretudo na questão da infraestrutura do Brasil. E a Comissão da Vossa Excelência tem um papel preponderante, já foi presidida pelo presidente Collor aqui, que teve também a honra de participar da sua comissão lá, na época, quando era senador. E, desta vez, o senador Marco aqui, que vai estar lhe substituindo lá, e um moço que eu senti, preparado, com melhores intenções, e nós vamos discutir essa questão logística. E o que os senhores disseram aqui, eu acho que não é nada razoável o que está acontecendo, na medida que há uma intervenção aqui no Congresso Nacional, por parte do próprio nosso justiça brasileiro, e está hoje na própria questão daqui dos nossos amigos aqui do TSU, com todo respeito ao nosso ilustre ministro. Entretanto, está havendo mais uma intervenção aqui, e sobretudo um pouco de má vontade. Eu fui relator na Comissão lá do Orçamento, fui membro da Comissão do Orçamento da União, e ali vinha uma entrada gigantesca em relação à estrada, se não me falo de memória, BR-319, que demanda Porto Velho, Manaus, aquela obra está interrompida já há alguns anos, com recurso locado, e lamentavelmente o Tribunal de Condição foi lá, colocou o termo mais fundo aqui, gosto ruim, e aquela rodovia, infelizmente, até hoje não foi concluída. Conheci, vi a luta do ministro Alfredo Nascimento aqui, com o ministro do Transporte, naquela oportunidade de representar o Estado lá, do Amazonas aqui, fez todo um esforço sobrenatural para viabilizar os recursos, e não viabilizava por questão ambiental. A sensação que eu tenho é que o próprio governo contra o governo, na medida que é uma estrada que está implantada há 20, 30, 40, 50 anos, questão ambiental, dizendo que sabe de rim, olha, se já existe aquela implantação daquela rodovia, qual o problema que existe? Não é uma rodovia, é uma implantação de uma nova estrada, uma estrada já existente. Então são assuntos, debates, que nós temos que trazer para o Congresso e acabar com essas amarras, porque essas amarras, caso contrário, o Brasil vai continuar travado como está. Nós temos que botar as coisas no seu devido lugar, caso contrário, o Brasil vai ser esse país aqui, rico pela sua natureza, subsolo, as terras férteis, clima apropriado, o gigante da produção internacional, não nacional, sobretudo colaborar com a grande balança comercial aqui, mas lamentavelmente, se o Congresso Nacional não tomar as providências, sobretudo, exercer aquilo que é de direito, infelizmente, nós vamos continuar com essas demandas reprimidas aí e, sobretudo, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro, particularmente aqueles menos favorecidos, que são mais saúde, mais educação, mais saúde, mais educação, enfim, mais segurança, mais geração de emprego e renda, isso nós temos que dar um basta e fazer, vou prevalecer aqui, a nossa prerrogativa de senador e, assim de tudo, fazer com que esse Congresso Nacional realmente seja um Congresso que possamos ter a respeitabilidade da opinião pública brasileira. Senhor Presidente, agradeço a oportunidade e quero crer que Vossa Excelência aqui já é também um companheiro velho aqui que nos ensina muito pela sua cabeça branca aqui, seus cabelos brancos, pela sua experiência e faço votos que o Congresso Nacional, certamente, esta casa aqui, cumpramos com a nossa obrigação. Muito obrigado e uma boa noite a todos.